Boas pessoal, aqui quem fala é o Sky e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez mais um vídeo de Black Ops 3 e hoje estamos aqui em mais um vídeo onde eu vos vou mostrar mais uma classe de armas que eu consegui a Diamond. Desta vez é uma classe de armas bastante diferente, como vocês viram no título. Hoje eu vou vos mostrar as armas secundárias, as pistolas. Como vocês estão a ver aqui, as armas secundárias não, é a categoria de pistolas. Como vocês estão a ver aqui, já tenho Diamond na MR6 e claro, também já tenho na RK5 e também na LK9. Como em todos os vídeos em que eu vos mostro mais uma classe de armas a Diamond eu montei aqui 3 classes com as 3 pistolas diferentes. É claro que eu ainda não tenho a Marshall, creio que é assim que se chama, que é esta pistola nova de Supply Drop, pois ainda não me calhou. Mas eu tenho aqui estas 3 pistolas a Diamond. Vou procurar um jogo e cada vez que eu morrer eu mudo. Vou começar aqui na MR6, quando eu morrer passo para a RK5, quando voltar a morrer passo para a LK9 e assim por diante. Por isso eu vou já aqui procurar um jogo, eu já vejo de quê e já volto. Bem pessoal, encontrei aqui um jogo na Nook Town. Eu não sei quando é que eu vou meter este vídeo e provavelmente só para a semana, mas quando vocês estão a ver, é claro, já não há nem double XP, nem double weapon XP. Mas eu estou a gravar aqui este vídeo na altura em que estavam tanto o double XP como o double weapon XP ativos. e nós estamos a perder o jogo. Eu estou aqui com dual wield nesta pistola, vamos ver como é que corre, porque é a única que eu tenho a nível máximo e a única que eu tenho o dual wield desbloqueado. Mas a minha equipa está com um raid, pode ser que até consigamos ganhar este jogo ainda. Já mataram aqui alguém, eles estão aqui no fundo a destruir os tricks. Ok, matou aqui alguém. Bem, o meu teammate limpou tudo. Não sobrou nada para eu matar. Estou a ver que já tem aqui alguém. E eu não consegui matar, enfim. Isto começou muito mal. Vamos já aqui tentar capturar o A. Não consegui chegar a tempo. Até porque o meu comando parou de correr do nada. Eu em vez de dar slide aqui é por me baixar. Já tinha alguém por trás e eu já morri novamente. Enfim, isto começou muito mal. Já estou um 3. Queria fazer aqui uma boa gameplay. Vamos ver se eu consigo matar alguém. Porque morri aqui 3 vezes seguidas sem matar ninguém. Ok. Consegui matar este. Eu tenho que encontrar os inimigos bastante perto. E ainda por cima com dual wielding. Isto não tem range nenhum. Por isso eu estou a ver se consigo matar os inimigos assim mais de perto. Consegui já estar positivo. Acho eu. Exatamente. Já estou 4-4. Estou também a usar... Meu Deus, tinha aqui um inimigo. Estou também a usar o... Ele já está ali a dar-se para um trap. Depois eu só conseguimos matar aqui. Consegui. Estou também a usar o Active Camel. Porque estou a fazer o Hero Challenge. Aliás, o Challenge para o Hero Gear. Por isso é que eu estou aqui a usar este Active Camel. Já vi que tem aqui alguém. E meu Deus, ele não morreu. Eu não acredito. Só para vocês verem que esta pistola não é grande coisa. Eu sofri muito para conseguir meter esta... Esta Elkar a Gold. Foi muito complicado. Porque sem dúvida alguma... É provavelmente a pior pistola deste jogo. Já vi que tem alguém aqui por cima também. Consegui matar... Este dual wield nesta pistola é muito bom. É muito bom. Vejam só. Estou a conseguir limpa-los a todos. Eu praticamente só estou a jogar com esta... Com esta pistola. Não estou a jogar com mais nada. Enfim, eu não devia ter vindo aqui pelo meio do mapa. Pelo menos ainda consegui matar. E eu esqueci de mudar de classe. Esqueci completamente de mudar de classe. Estou a ver que eles estão por aqui. Vou andar para ali uma stun. Tentar matar este aqui. Consegui. Com alguma sorte. Tenho aqui mais inimigos. Quase que consegui a matar. Agora sim vou mudar de classe. E já estamos 12-8. Enfim, entramos quase no final. Mas já estamos a conseguir fazer bastante skills. Principalmente com aquela pistola aqui. Mas não sei se vamos conseguir ganhar o jogo. Isso já acho que vai ser mais complicado. Não conseguir fugir ao entrar na casa. Eu já estou aqui a levar spawn trap. Acabei de nascer. Já estava logo a levar tiros. E a nossa equipa vai acabar por perder. Porque já estamos aqui presos no spawn novamente. Já estamos novamente aqui presos no spawn. E vai ser bastante complicado sair agora. Nem vale a pena tentar dar challenge naquele inimigo. Porque eu vou acabar por morrer. Já tinha aqui alguém na nossa casa. Ele está lá em cima. Vamos ver se o conseguimos matar. Ele estava aqui no canto. Consegui matar. Tem aqui mais outro. Vamos conseguir matar este também. Exatamente. Já estamos 16-9. Infelizmente não vamos conseguir ganhar o jogo. Já consegui matar aqui mais um. E aqui mais outro. Também já consegui matar. Enfim. Agora está a correr bastante bem isto com o Elkar. Conseguimos um UAV. Vamos ver se tem alguém por este lado. Não. Eles estão todos aqui deste lado. Acabei por morrer. Também já estava quase sem balas. Eu não tenho scavenger nestas classes. Por isso também não ia correr de tudo. Daí vamos acabar por morrer de qualquer das maneiras. E vamos também perder o jogo. Vamos ver se consigo fazer alguma kill de Tomahawk. Exatamente. Consegui aqui fazer uma kill de Tomahawk. Eu ia usar o Active Camel para tentar fugir. Mas infelizmente acabou o jogo. Enfim pessoal. Entramos aqui já a meio do jogo. Mas ainda consegui fazer 19 kills. Acabei aqui 19-10. Creio que não foi tão mau quanto isso. Consegui-vos mostrar todas as 3 pistolas que eu tinha à Diamond. Mas creio que valeu a pena. Infelizmente se o jogo tivesse sido um pouco mais longo. Eu se calhar tinha conseguido fazer um score um pouco melhor. Mesmo assim já não foi mau. Infelizmente não consegui fazer com que a minha equipa ganhasse. Enfim pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo. Onde eu vos mostrei aqui as pistolas a Diamond. Se gostaram claro. Não se esqueçam de deixar o vosso like. Pois vai ajudar imenso na divulgação do vídeo e do canal. Fiquem bem. Até à próxima.